Não é exatamente uma estupidez, o que está na cabeça do brasileiro é eu vou proporcionar para a minha família aquilo que eu não tive na minha infância, eu vou proporcionar para os meus filhos o que meu pai não pôde me dar. É muito honesto esse pensamento, porque a gente tem um país muito pobre que está tentando vencer uma desigualdade, todo mundo quer provar para a sociedade que deu certo. É uma pena que o tamanho do passo está muito amplo, eu estou gastando antes da hora, estou dando conforto antes da hora quando deveria estar dando mais consistência aos projetos de médio prazo. Então, o cara que quer provar para a sociedade que deu certo, que comprou um bom iPhone, que tem um bom carro, que está em uma casa que dá para receber visita, que consegue fazer um churrasco comprando a picanha que o governo não deu para ele. Esse cara que está ostentando para receber tapinha nas costas, na verdade não está percebendo que ele está se condenando a uma dificuldade no futuro. Ele poderia ter uma vida criativa, inteligente. É só assistir filme, abre qualquer série na Netflix. Aí você vai vir, cara, mora um trailer, se você não tem dinheiro para comprar uma casa. Divida a casa. Eu já vi muita gente falar, cara, mas como é que eu vou dividir a casa com criança? Cara, divide com outra família que também tenha criança. Ponto. Usem a criatividade para diminuir o custo fixo, mas para que não falte dinheiro para você estar em contato com a família, para ter experiências, conhecer lugares, proporcionar ao seu filho uma experiência cultural, educacional, que isso é repertório, isso vai tornar um ser humano mais rico. Não, não é o que as pessoas estão fazendo. Elas estão oferecendo a melhor casa que podem, com o melhor carro que podem, com a melhor estrutura que podem, não sobra dinheiro para nada. Quando nós começamos a ganhar um dinheiro muito mais relevante por conta do canal de games, várias outras pessoas também cresceram seus canais em cima do mesmo jogo, que é o Free Fire. E é o que aconteceu. Eu e o Matheus moramos até ter, sei lá, meio milhão de reais investidos na casa da nossa mãe, que tomou as dívidas que ela tinha, que acabava tirando bastante sono dela, muito por esse fator de querer proporcionar aos filhos aquilo que ela não teve. Exato. E aí a gente se mudou quando já tinha uma estabilidade maior e já ganhava um dinheiro muito bom e gastava, sei lá, 10% daquilo que nós ganhávamos, todo o restante iria para os investimentos. Exatamente. E aí o primeiro carro que nós compramos foi um I30, que custava quanto? Uns 50, 60 mil reais. E a gente já tinha mais de 10 vezes o valor. E aí tinha outras pessoas à nossa volta que também estavam ganhando dinheiro e já apareciam lá com carros de luxo nos eventos. Aí chegavam em mim e no Matheus falavam, mas para que vocês estão com esse carro ainda? Vocês ganham mais que eu e eu já estou de BMW, já estou de Mercedes. A sociedade pressionando aí, a pressão da sociedade para ostentar. Então acho que é um fator muito determinante mesmo na hora de conseguir ter a independência financeira, olhar a sua volta e ver todo mundo gastando tudo que pode, de ostentando, mostrando aquilo que não poderia ter ainda. E realmente ter essa disciplina de, não, eu tenho meus objetivos, isso aqui é maior do que eu pegar um carro agora para ostentar e mostrar que eu venci. Teve um colega nosso que começou a ganhar um dinheiro mais relevante e já estava querendo comprar um carro porque ele falou que precisava mostrar para os outros que ele venceu. Que ele foi humilhado antes, então é um ponto muito importante mesmo. Provavelmente ele está errando no tamanho do passo. Ele vai mostrar para os outros que venceu, ele vai poder mostrar isso com o carro. Mas se ele fizesse isso daqui a três anos, o resultado seria muito diferente de fazer agora. Tipo, agora deu. Consegui, ele está rompendo uma barreira, uma conquista, chegando a uma marca do patrimônio. Sei lá, você está comemorando um, dois, cinco, dez milhões. Mas, cara, se ele consegue se manter um degrau abaixo do que ele acredita que ele pode estar por um tempo um pouco maior, daqui a um tempo ele está em vários degraus acima. Que nem o cara que comprou o carro antes do tempo, pôde, por não estar mais ganhando dinheiro com criação de conteúdo, ele vendeu o carro. Aí o nosso caso foi o contrário. A gente não comprou lá atrás para poder comprar agora. Com muito mais tranquilidade. Então, se ele tivesse invertido, talvez hoje ele podia estar muito mais tranquilo e ainda ter um carro que ele queria. Depois a gente pode ter uma conversa em particular, dar uma revisada no patrimônio de vocês. Mas, cara, é muito importante vocês enxergarem o quanto tem de patrimônio. Eu sei que vocês são bem ativos no patrimônio. Vocês operam parte do dinheiro de vocês. Nada errado contra isso. Mas a gente não opera muito, não. Não, mas uma parte vocês fazem algumas experiências que eu tenho acompanhado o carro de vocês. Ah, mas é uma experiência, mas é uma parte muito irrelevante do patrimônio realmente para a gravação do conteúdo, né? Isso. Então tem que separar o que é o patrimônio que gera renda do patrimônio que é usado para trabalho. É como se você dividisse, vamos lá, eu tenho um milhão de reais. Eu vou pegar 100 mil e vai ser minha empresa. Com esse 100 mil eu vou apostar algumas coisas, eu vou jogar, eu vou fazer bet, eu vou cripto, né? Ah, não, mas é esse de... Não, mas é separar a pessoa, o que seria o patrimônio trabalhável do patrimônio que gera renda. A vida que vocês vão construir com esse patrimônio que gera renda é uma vida extremamente segura. Vocês tomarem o cuidado simplesmente de administrar a volatilidade do rendimento desse patrimônio e, cara, pode ter mansão? Pode ter mansão. Pode ter um carrão? Pode ter carrão. Desde que o rendimento administrado desse patrimônio, considerado volatilidade, seja consistente e seja para sempre. Cara, se liga a televisão... Vocês assistem televisão ainda? Bem pouco. Bem pouco. Se você liga a televisão, você vai ver ou desgraça, né? Motoqueiro atropelado, gente que morreu, essas coisas. Ou história de artista, big brother, de alguém que fez sucesso alguns anos atrás que agora está falido. É inacreditável. Um prêmio de alguns anos... Um milhão. Vocês sabem que não é... Você muda a vida radicalmente, mas se o cara tem um milhão de reais, ele não tem o direito de em algum momento da vida dele dizer que ele quebrou. Sim. Porque tem gente que nunca acumulou 50 mil reais na vida e vai viver bem com o INSS até o fim da vida. O cara teve a chance de pegar um patrimônio. Se ele pegou esse patrimônio e comprou um apartamento para ele e para a mãe, né? Que muita gente faz quando ganha prêmio em televisão. Já errou. Sim. Ah, mas não posso dar um presente para a minha mãe? Pode. Aplica todo esse dinheiro e com o rendimento dele você entra no financiamento para comprar um apartamento para você e para a sua mãe. Ah, mas vai pagar juros. Não importa. Você está preservando o principal. é uma lógica muito simples, né? Que vocês já conquistaram essa estrutura e tem que manter. Só isso. Sim, exato. Simples, né? Daqui a pouco tem uma holding para preservar, para o rendimento do assessório, quando deram os filhos e tal. Mas vocês podem ter uma liberdade muito grande de vida com o rendimento do patrimônio. E mesmo assim, é destacar uma parte do patrimônio para investir em startup, para ser investidor anjo, para fazer as experiências de vocês. O que não deve se confundir com o principal que gera renda. É uma técnica muito simples. Sim, exato. Mas muita gente não consegue criar essa estrutura. É porque o cara que, às vezes, sei lá, ganhei o BBB, um milhão e meio, ele não vê, ah, eu posso ter com um milhão e meio, rendendo 0,5% ao mês acima da inflação, R$7.500 para gastar para o resto da minha vida. Perpétuos. Exato. Você pode até financiar carros, você pode financiar muita coisa, pagar viagem parcelada, mas dentro desse valor. Exato. O cara vê esse um milhão e meio, ah, um milhão e meio, eu consigo comprar um carro novo, ele só pensa em comprar passivos, e não em conseguir gerar renda, e dessa renda conseguir usufruir daquilo que ele quer, dos seus objetivos. Exatamente. Então, acho que essa diferença de mentalidade acaba fazendo um cara prosperar e conseguir ter uma vida tranquila pelo resto da vida, e o outro, daqui a cinco anos, está quebrado, porque o cara pensa, ah, eu já fui ex-BBB, já ganhei o prêmio, já ganhava muito dinheiro com presença, indo para os eventos, e agora eu não consigo ganhar mais nada, mas ele quer manter a mesma vida que ele tinha antes, e aí acaba complicando. Eles confundem um pouco desse prêmio com um troço perigoso, que é a fama. A fama faz com que esse cara, saindo de um prêmio, ele tenha lá seu canal na rede social, e ele é convidado para tudo, né? Vem para a festa, você não paga, vem ver a corrida de Fórmula 1, o ingresso é seu, ó, toa o relógio, toa o sapato, e o cara tem a sensação que não vai gastar mais nada na vida. Mas isso é muito etéreo, isso dura muito pouco tempo, quando passou aquela fama, aquilo desmorona. Ainda mais que a fama dele veio diretamente de um programa que ele participou, onde ele era anônimo, ele não soube construir uma audiência organicamente do zero. Exatamente, não tem fundamento para manter aquilo, né? Então as pessoas estão lá aplaudindo o que é o nome do momento. A hora que isso esfria, é de uma vez, o cara ainda cultiva a expectativa de continuar recebendo as gratuidades. Então qual que é o próximo passo? Acabar as gratuidades? Contrata uma assessoria, uma agência para ver se eu continuo recebendo. Ele começa a fazer propaganda de pasta de dente, propaganda de bombom que ele recebe, a coisa começa a perder de nível. Chega uma hora que esse cara já não está recebendo mais nada, ele começa a consumir o patrimônio dele para tentar sustentar uma imagem que não vai sustentar. Ele vai comprar roupa da moda, roupa de grife, vai participar de uns eventos que ela tem que estar lá para mostrar a cara e ele não percebe que ele está corroendo o patrimônio dele. Chega uma hora que realmente acaba e é uma história, assim, não é exceção. Essa é a regra. Exceção é o cara que passa depois de um tempo e conseguiu preservar o patrimônio dele com rendimento, com segurança, com tranquilidade, vivendo uma vida a partir dos rendimentos do prêmio que ele ganhou. Eu acho que é até uma falta de conhecimento que o cara não sabe que se eu investo minha grana aqui gastando 0,5% ao mês eu posso gastar isso para o resto da vida. Exatamente. Talvez se ele soubesse que isso existe e essa segurança que ele poderia ter ele pensaria de outra forma também. Vocês estão falando 0,5%, 0,5% com uma carteira mais robusta ele se torna um investidor qualificado ou profissional. Ele consegue até um desempenho um pouco melhor. Ele pode falar em 0,6%, 0,65% acima da inflação com uma boa proteção dessa carteira, com uma boa consistência e é muita diferença. É um resultado muito mais interessante. 0,5% levando em conta que o patrimônio até vai crescer conforme o tempo passa. Qualquer pessoa consegue 0,5% hoje. Exato. Uma pessoa com patrimônio mais robusto vai conseguir até mais. Exato. Essa conta que pelo menos eu e o Matheus fizemos para ter certeza que em nenhum momento a gente vai precisar diminuir o padrão. Então a gente considerou 0,5%. 0,5% até em períodos de selic baixa, os 2% ao ano a gente conseguia lá. Um fundo imobiliário rendia 6% ao ano com segurança. Tem vários fundos imobiliários de tijolo que rendem 8%, por exemplo. Então dava para ganhar esses 0,5% acima da inflação mesmo nos períodos de selic mais baixa. Então no longo prazo a gente faz essa continha dos 6% ao ano como sendo um número mágico para o Brasil. Exato. Lá fora acaba sendo um pouco menos mas aqui no Brasil tranquilamente dá para ser. 4, 3,5, 4 nos países mais envolvidos. Sim, exatamente. E agora falando na questão da moradia. Então eu já vi diversas opiniões sobre aluguel ou casa própria. O que você vê sobre isso? Bom, vamos lá. Se você der um Google no meu nome e falar sobre casa própria vai parecer que eu sou um cara contra a casa própria a favor do aluguel. Não é verdade tanto que eu tenho duas casas próprias. eu bato forte contra a casa própria porque o brasileiro geralmente compra a casa própria antes da hora. Ele é muito precipitado. Geralmente quando se casa. Quem casa quer casa é a regra no Brasil. Isso não é informação minha você vai ver os dados do IBGE você tem a idade média que as pessoas compram casa própria por volta dos 31, 32 anos de idade. É a idade média dos casamentos também. Então as pessoas se casam pensam em entrar no financiamento seja minha casa minha vida enfim e vão financiar sua moradia às vezes por 10, 20, 30 anos. Qual que é o problema? Quando nós estamos na casa dos 30 anos nós somos jovens para o planejamento financeiro até 40, 45 anos ainda somos considerados jovens dá para fazer muita coisa ainda a partir dali depois dos 45 corrigir o rumo é um pouco mais difícil. Mas a vida está em ascensão você está se desenvolvendo em termos de conhecimento em termos de carreira em termos de renda sua renda tende a crescer até os 45 anos. Quando você decide comprar uma casa própria aos 30 geralmente você está levando em consideração que a família pode crescer. Está vindo um filho pela frente talvez venham dois você não sabe se viram dois ou três enfim então já pega uma casa a melhor casa que eu posso pagar. Você vai conversar no banco o banco diz que você pode comprometer até 30% da sua renda numa prestação. Então o que o brasileiro faz? O melhor possível dentro do limite que ele pode. A melhor casa que ele pode comprar para viver nos próximos 25, 30 anos que é o tempo do financiamento. Com certeza não é um pequeno apartamento um flat um loft porque aquele é o apartamento ideal para os recém-casados para quem quer ter filhos tem que ser algo maior. Então o que a gente observa ao longo do tempo é que tem muita gente hoje ainda recém-casada com apenas um filho vivendo em um apartamento que é adequado para dois ou três filhos. Está pagando metros quadrados a mais pagando juros por isso sem precisar porque poderia morar em algo mais compacto. Não se compara o preço do financiamento daquele apartamento com o aluguel daquele apartamento. Tem que comparar o financiamento daquele apartamento com um aluguel mais compacto mais simples adequado para o momento da pessoa. O ideal seria a pessoa continuar alugando imóvel enquanto ela quer mudança na vida. Sou solteiro um pequeno apartamento um matadouro ali onde eu vou receber namorado namorado enfim casou um pequeno apartamento para dois e ainda solteiro podendo dividir com um amigo e pagando mais barato ainda. Pode dividir exatamente então vem filhos pela frente um pequeno apartamento com filho mais filho vai aumentando a hora que você vê que não vai mais mudar de vida esse é o momento de você comprar a casa própria e talvez financiar num prazo bem menor porque se esse momento acontece cinco ou seis anos depois que normalmente as pessoas costumam comprar apartamento para o trabalhador comum já tem um fundo de garantia acumulado ali a mais para dar uma entrada maior já tem um patamar de renda maior para poder comprar um apartamento mais interessante com uma prestação maior e que está em menos tempo alugar dinheiro do banco por menos tempo gastou menos dinheiro para morar de aluguel vai ter mais dinheiro investido também com certeza o aluguel compacto permite investir então eu defendo muito o aluguel por ser a estratégia ideal enquanto você quer mudança na vida eu comecei minha carreira dando aula em MBAs nos MBAs no curso de pós-graduação as pessoas estão lá estudando para melhorar a carreira ninguém quer estar dali a cinco anos no mesmo trabalho que está e eu perguntava quem aqui tem casa própria quase 100% dos alunos respondiam vocês estão errados porque essa casa própria que está sendo financiada que vai ser vendida nos próximos anos porque vocês vão subir na carreira vai virar prejuízo boa parte que vocês pagaram é juros não é o valor de imóvel então estava claro que o importante enquanto se deseja mudança é o aluguel quando você achar que chegou no estilo de vida no modelo de vida que você quer manter por 10, 15 anos é a hora de comprar a casa própria exceção é quando você financia uma casa numa região de super valorização que dali a 4, 5 anos vai valer muito mais você trata como investimento mas isso não é tão simples de conquistar de acertar principalmente quem está numa fase de construção de renda quando você tem um bom patrimônio você consegue mais oportunidade que quando você está você consegue diversificar mais agora se você está focado muito em crescer no seu trabalho você não tem tanto tempo para analisar essas oportunidades no mercado então já fica mais complicado exatamente então tudo aquilo que envolve grandes desembolsos grandes patrimônios grande uso patrimônio é melhor você alugar e testar do que comprar isso vale numa condição de transformação da vida isso vale uma vida já estável rica próspera mas numa situação muito nova você fala cara estou saindo da cidade acho que agora vou experimentar a vida no campo vou comprar uma casa besteira aí você não sabe se gosta se não gosta aluga vai que você está escolhendo a compra no pior lugar da região quando conviver com aquela sociedade você vai descobrir onde é a melhor casa da região você vai conviver com pessoas que talvez seu vizinho está precisando vender está precisando estou interessado em comprar você começa a fazer negócios melhores então experimente deguste com aluguel para então você comprar um exemplo interessante eu sou embaixador da Audi do Brasil uma marca de carros de luxo sempre curti a marca sempre dirigiu os carros da marca desde sempre há mais de 15 anos só que o meu primeiro carro Audi o primeiro que eu pus na garagem faz 3 anos durante a pandemia que eu comprei eu dirigia alugando track day driving experiences eventos em autódromo e ainda conhecia outras pessoas com o mesmo gosto que poderia estar trocando experiências exatamente eu me tornei um experte na marca que eu mais admirava que eu considero a melhor marca de automóveis do mundo eu chegava a dar aula para as pessoas nos ambientes que eu estava ali de tanto que eu conhecia até que um dia a Audi falou cara você está tanto com a gente nos eventos você não quer se tornar embaixador da marca com o maior prazer e aí ao me tornar embaixador eu comprei um carro da Audi para ter na minha garagem então porque é aquela lógica de que você enquanto está se envolvendo com algo novo experimente deguste e eu já tinha pilotado mais de 20 modelos antes de comprar o meu qual que você mais gostou com certeza o icônico clássico R8 que é um carro de competição mas o prazer você dirigir aquela máquina não tem igual mas eu tenho o meu Audi favorito vamos lembrar que eu sou embaixador de mobilidade sustentável então eu falo em nome dos carros elétricos tenho o Audi e-tron mas para mim o carro mais equilibrado do mundo a perfeição da engenharia é o Audi RS6 que é aquela perua que ela é potente ela é segura ela faz curvas de uma maneira incrível espaçosa é bonita e acho que em termos de custo-benefício é um carro que vai chegar em uma versão sensacional Brasil agora por 1 milhão e 200 mil reais mas é muito mais completo que muito carro de 4 ou 5 milhões depois